Como se chama uma bicicleta? A bike. A bike. Como se chama um computador? A computador. Como se chama um médico? A doctor. A doctor. Como se chama uma árvore? A tree. A tree. Como se chama uma caneta? A pen. A pen. Como se chama uma escola? A school. A school. Como se chama um avião? Como se chama um avião? An airplane. Como se chama um trem? A train. A train. Como se chama uma flor? A flor. Como se chama um mar? A sea. A sea. Como se chama um livro? A book. A book. Como se chama um telefone? A phone. A phone. Como se chama uma estrada? A road. Como se chama uma lâmpada? A lamp. A lamp. Como se chama uma camisa? Como se chama uma camisa? Uma camisa. A shirt. A shirt. Como se chama uma ponte? A bridge. A bridge. Como se chama um carro? A car. Como se chama uma xícara? A cup. A cup. Como se chama um cão? Como se chama um cão? A dog. A dog. Como se chama um filme? A movie. A movie. A movie. Como se chama um pássaro? A bird. A bird. Como se chama? Uma maçã? An apple. An apple. Como se chama? Uma estrela? A star. A star. Como se chama? Uma cadeira. Como se chama? Uma montanha? Como se chama? Uma mão. Como se chama? Uma mão. A hand. Como se chama? Um trem. A train. A train. A train. A train. E aí